Olá galera, eu tô começando o meu primeiro vídeo aqui, tô mostrando a minha mão, né? Que eu não vou mostrar o meu rosto agora, até que vai demorar um pouco, mas eu vou fazer aqui um playbred de caseiro Não é muito forte e nem muito bom, mas dá pra você ou então seu irmão ou então seu amigo que não tem e batalhar com você, né? Com os vídeos que vocês fizeram e talvez um dia eu traga a batalha deles com a minha irmã, eu acho, né? Que ela vai querer ou comigo mesmo Então bora começar o vídeo Então bora lá Primeiro bora o de ataque Que é esse? Tem essa parte aqui E vai ficar pra dentro Aí você empurra e desparra fora Aí vai ficar a parte de dentro pro outro lado É ruim mais trabalhar com uma mão Aí você... isso aqui é tampa e de detergente Você tem que tirar aquele capoco dela Eu não tenho uma ao quadrado Se tivesse uma ao quadrado seria mais melhor Porque dava aí pra colocar essa aqui também Aqui Bom, vamos testar assim por enquanto Tá assim Normal Misericórdia Mas tudo bem Até que gira pouco Mas a força é muito pouca É normal Meu Deus, galera Eu tô focando uma câmera em uma mão Será que foi? Aí Encaixou Mas eu tenho que ver se já encaixou tranquilo Encaixou tranquilo Eu acho Então vamos lá E ataque Ele fica assim É muito básico E não precisa ir de muito E... saiu Galera, eu vou usar as xixi das mãos aqui Eu já volto Eu não vou usar nenhuma cola Eu prometo Então galera Eu acabei Votando E eu acho que tá firme Então vamos ver Gente, acabou voando Misericórdia, galera Acabou voando Aí Se eu fizer no chão Vai gastar mais Foi, galera Foi Ele fica assim Mas no liso Ele fica muito melhor Aqui também é liso Mas Tá um pouco com sujeiro Então Olha Ele fica mais ou menos assim Mas Olha Ele fica assim Mas ele acabou parando aqui Então não girou muito Cadê? Deixa eu ver Então Ele fica assim Eu tô cobricado E de girar isso Olha Agora pegou É que eu tô com a mão Que eu não escrevo Que eu Que eu uso o outro Tipo o irmão Que eu não sou Então vamos pra O de defesa E o de defesa Até que defendi bem Porque ele acabou Batendo no meu Eventilador Aí ele Quando bate Os outros já param Mas esse não parou não É bom Cara O brebede de defesa Eu gosto Dos brebedes Que eu faço Mas não tenho nenhum Mas eu Acabo gostando Sabe Que eu faço Que Mas falta É de tanta gente Falta isso mesmo Pronto Eu vou usar As duas Eu vou usar As duas mãos De novo Aqui galera Bom galera Eu acabei Fazendo aqui E Acabei Fazendo aqui Então bora lá Ele é É de defesa Até que Ele defende bem Mas eu não sei O ataque É um Básico E não tem muito Peso 3 1 2 3 E já Ele tá batendo Em um Em um negócio Ele tá batendo Em um desespinho Vocês viram Ele até que Gira E mais rápido E é mais Tranquilo Do que O de ataque Ele foi pra cá Agora Até que é mais Tranquilo Do que O de ataque Ele fica Focando Ele fica Focando É O meio Ou Ao redor Vamos tentar Mais uma vez Ou ele fica Bater um E nos outros Mas Tá tudo bem Ele foi Parar ali Gente Mas então Esse foi Os nossos Brie 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 Case Eu 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 que Praticamente Inventei Isso Eu não assisti Em nenhum Vídeo Que Os outros Vídeos Tava com Linha Aí Aí aqui Vai na mão Mesmo Porque Isso é Covardia Cara Ficar na linha E ainda Colocar ferro Vai de Normal Velho Aí Isso não é Covardia Não Porque Brie Brie Tem angústio De metal Eu sei Mas Metal É muita Apelação Por Um Desse Então Eu espero Se der Gostado Valeu Falou Fui Até mais Fui Tchau